Eu não sei sugerir mais antes, só que ele já passou de mim Aqui em Piqueira, Pernambuco, no peito, um coração, vazio, um bom final Por que você sumiu? Será que não valeu? Me fala, você se sofre a paixão, ele tem o meu olhar Me fala, me fala, me fala, diz que já me esqueceu Para mim, já me amou, e o sorriso brilhou como um seu sentimento Me fala, diz que foi só mais um carro Me fala, enquanto você fala, meu coração se cala Por que você sumiu? Será que não valeu? Me fala, você se sofre a paixão, ele tem o meu olhar Me fala, me fala, diz que já me esqueceu Fala, que nunca me amou, e o sorriso brilhou como um seu sentimento Me fala, diz que foi só mais um carro Me fala, enquanto você fala, meu coração se cala e te mata Enquanto você fala, meu coração se cala e te mata Me fala, você se cala e te mata